Olha quem apareceu pelo Diogão, o Papa Bicolô. Pela primeira vez em Bragança, ele chegou como uma estrela no estádio e no meio da Fiel. Já passava confiança para o duelo diante do Bragantino. 3 a 0 para o Paissandu hoje aqui em Bragança. Papão! Bicolô! Torcida do Paissandu, eu te amo! Eu te amo! Bicolô! Bora Papão! Bora Papão! Bora Papão! Pelo lado do Braga, também tinha torcedor empolgado. A bandeira virou capa e a vitória na rodada passada contra o Remo era motivação para enfrentar o líder do campeonato. Graças a Deus contra o Remo a bola entrou e bora ver hoje de novo. O que tu espera de hoje? 2 a 1, 2 a 1 o jogo. Jogão de bola, né? Paissandu é time de Série B, né? Em campo, Paissandu não quis perder tempo e nos minutos iniciais tratou de mexer logo no placar. Edinho cruzou e Biel fez 1 a 0. O time Bicolô poderia ter ampliado nesse lance, mas Juan desperdiçou. Na cobrança de falta de Gilead, bola nos braços de Matheus Nogueira. Gulli também tentou na bola parada e mais uma vez o goleiro Bicolô salvou. Para evitar qualquer reação do Bragantino, do banco de reserva saiu um jogador para finalizar a história do jogo. Ex-Ligacia, ao receber esse passe, não desperdiçou. 2 a 0. E teve mais. Juan Ribeiro cruzou e outra vez. Ex-Ligacia apareceu, decretando a vitória Bicolô em pleno estádio de Ogão por 3 a 0. O resultado final se tornou um problema para a equipe do Bragantino. Para se classificar para a semifinal, o Tubarão irá precisar reverter esse resultado longe de casa, no domínio Bicolô. A equipe do Paissandu segue invicta no campeonato, tendo até agora o melhor desempenho no Parazão. Nossa equipe já pegou, começou o jogo pegando um gol de falta de atenção ali, aí fica difícil. Sabemos que correr atrás do resultado contra uma equipe grande como o Paissandu é difícil, uma equipe qualificada, né? Mas já tentamos, na hora que estávamos bem também no segundo tempo, tomamos o segundo gol. Aí aconteceu isso, foi para baixo. Agora é trabalhar, trabalhar forte, pensando no próximo jogo e também na Copa Pará que está por vir. Eu falei com eles agora na oração, que nós fizemos um 3 a 0, mas eu sempre crio objetivos parciais. E nós temos um objetivo no próximo jogo, não somente eliminar o Bragantino, que foi muito forte, foi muito agressivo aqui hoje, mas nós temos já um objetivo traçado internamente para o próximo jogo. Primeiro, ganhar. E segundo, manter o objetivo que eu quero para a gente continuar equilibrado como nós somos.